Porra, o Paulo Bento está a lixar o sistema, man. O que é que achas disso, Valete? Sinceramente, eu acho que o Paulo Bento é um amador. O Sporting não tem condições económicas, todos sabemos. O Sporting não pode comprar superestrelas por causa do estado de quase pré-falência que o clube vive, todos sabemos. Mas quem é que lançou o Yannick completamente despreparado na equipa principal? Paulo Bento? Farnero está há quase dois anos no Sporting, de quem é a culpa? Entendes? Então pronto, esse tipo de jogadores, desse nível miserável, um clube como o Sporting não pode ter. O Sporting nunca teve esse tipo de jogadores, e um treinador sério tem que se recusar a trabalhar com esse tipo de jogadores, por isso é que eu digo que o Paulo Bento é um amador, entendes? Sem dúvida. Não vamos estar aqui com tretas. Valete, Valete, mas a correr com o Paulo Bento, Sportingistas, bora, nós temos bril, bora. Eu sou a Sportingista, de compromisso táxi, de coração verde e branca às riscas, Como um fanático, vi o Sporting com mística, vi o Sporting apático, chorei fracassos e conquistas, desde Jordão a Sapic. Hoje estou desapaixonado, despreendido, desinteressado, já nem vejo jogos na TV, muito menos me apanhas no estádio. O desinteresse começou, esta temporada, quando eu vi o Sporting levar a pá da jornada após jornada. Com aquele futebol crumento, burocrático e improdutivo, mas dizem-me que o Paulo Bento é muito tático e científico. Paulo Bento ouve, tu és básico e ridículo, inválido, sem sentido, inábilo e sem currículo. Vê se faz um curso de treinador, sério pau, porque esse teu esquema é burro, nem quando ganhas tu tens mérito pau. Como é que podes pôr um gajo como o Rony, defesa esquerda, esse lateral vegetal que mal ataca, mal defende? Em som de silêncio, só safa mesmo nos cruzamentos, tonto e pachorrente, como a passada de um enxumento. Às vezes, parece mesmo que esse teu cérebro só tem pó, ninguém percebe como é que pões a jogar um gajo como o Jaló, Paulo. Diz-lhe que ele é, tecnicamente, um cataclismo e que um campo de futebol não é uma pista de atletismo. Mas já logo, serias bom se isto fosse uma liga de crianças e se tivesse um talento do tamanho das tuas trances, nigga. Vá-se a correr, cupa ao bem, nesses brancos no ar. Vá-se a correr, cupa ao bem, vá-se a correr, cupa ao bem, merecemos bem mais. Vá-se a correr, cupa ao bem, vá-se a correr, cupa ao bem, o mar tinha subiuos. Vá-se a correr, cupa ao bem, vá-se a correr, cupa ao bem, só te agistas. Para tu és o palmeiro. Degradas o pantel com farnerudos e perainhas. Tu és treinador para este clube, vai treinar o fonte de minhas, Paulo. Aqueles pede agora desde o início que tu já vinhas mal. É preciso andar em igualdade? Acaba com essas ladainhas, Paulo. Fizeram de freitas, bode expiatório. Como se fossem freitas a dar ordens no palmeário. Assume a culpa, a equipa não tem estratégia ofensiva, só tens fé nesse losango suicida, nunca tens alternativa. O Porto já está a milhas, há muito que saímos da briga e dizes que ainda temos um grande objetivo, qual é a taça da liga? Fizeste um pantel sem o único extremo de raiz. É o peririnho, é o nosso extremo de raiz. Qual a pertencia aos quadros, até ao feixe de mercado. Dispensaste como se o pantel já tivesse chefe de qualidade. Estás completamente aparvalhado, Paulo. Sporting nunca teve um trader tão amador. Misturas a qualidade, Moutinho, Veloso e Romagnoli. Como de cridad, o Farner, o Jaló e Roni. Tu sabes que em corridas de cavalos não se devem pôr boni. Até me fazes ter saudades do Pezeiro e do Poloni. Já chega pau, vê se pasas daqui para fora. A desquista cabe mal com tomates na tua cara. Vás a correr, cupabe! Nesses brancos no ar, vás a correr, cupabe! Vás a correr, cupabe! Merecemos bem mais, vás a correr, cupabe! Vás a correr, cupabe! Vás a correr, cupabe! Vás a correr, cupabe! Sportinguistas, vá a correr, cupabe! Sporting! Lalalalalala Sporting! Lalalalalala Sporting! Lalalalalala Sporting! Ale, ale Sporting! Lalalalalala Sporting! Eu babés, o Espazi Péu! Ei ô benfiquistas, vocês não se estejam a rir véi Vocês também tão perdidos como alcarazes Ei ô camacho, eu não relaxo Senão ainda vão trazer um som pra ti também Valete, Viri, Horizontal Mixtape do Regula, Cara David já à venda O álbum do Asa Gaia, Pabalaz, vem aí brevemente Asa Viri, Valente Vá, 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 lá